Música Caminhamos a passos largos para as últimas decisões do Campeonato de Portugal de Rallies. Nada melhor do que voar até a pérdida do Atlântico para um dos mais importantes tirateimas da temporada. Ninguém quer ficar de fora nesta luta. Vamos ao Rally Vinho Madeira. A prova pontuada para o Campeonato de Portugal de Rallies contava também com o Campeonato Madeirense, o Féu Europeu e Ibérico de Rallies e o Tour European Rally. O que eu espero é que de facto o Rally seja bastante competitivo, que seja na tradição do que o Rally Vinho da Madeira uma festa do automobilismo. Quer para o Rally da Madeira de Rallies, quer para o Campeonato de Portugal de Rallies, os que ganharem aqui vão se posicionar para poder ganhar os respectivos campeonatos num lado e no outro. E portanto vai tornar o Rally mais atrativo do que aquilo que seria normal. Entre os concorrentes do CPR, Armindo Araújo era o líder da matemática e era aí que estava o foco. Vamos tentar fazer um Rally inteligente. É um enorme desafio esta prova. É um Rally muito longo, muito difícil e sabemos que temos uma grande concorrência por parte dos pilotos locais. Também temos os pilotos nacionais que já estão muito batidos neste tipo de especiais. Há 12 anos que o piloto não corria por estes troços. Se o Rally está diferente, como evolui o piloto nesse espaço-tempo? 12 anos mais velho, acima de tudo. Mas penso que também sou um piloto mais experiente. Nestes 12 anos ficaram muitos anos de Mundial, com muita experiência, muito tipo de desafios pela frente. Por outro lado, o Mário Castro tem a voz bem treinada para estas notas. Já lá vão 16 edições. Todo este ambiente que se vê aqui já a partir do Shakedown e ontem na sessão de autógrafos é o sintoma disso, de um Rally especial para toda a gente que vem cá. Eu felizmente também já venho cá há alguns anos e gosto bastante do Rally. E Miguel Barbosa era quem tinha as melhores e mais frescas recordações desta prova. O piloto venceu no ano passado a classificação dedicada ao Campeonato Nacional. As nossas contas vão ser feitas a pensar no Campeonato. Obviamente queremos recuperar aqui o máximo que pudermos. Acho que vai ser um Rally onde vão entrar todos ao ataque e vai ser um Rally difícil e longo. Quem vem aquecido do primeiro lugar no pódio no CPR é Ricardo Teodósio, que venceu em Castelo Branco. Estamos com vontade de repetir o resultado que tivemos na prova passada. Temos plena consciência que não é fácil, porque além dos nossos, temos também mais os madeirenses, que são fortes. Depois de fazer apenas FAF e Castelo Branco, João Barros voltou à competição. Toda a gente sabe que eu adoro Rallys de asfalto. O Rally da Madeira é sempre especial. Está um Rally para homens de Barbarrija. Eu gosto de desafios. Estou aqui no meio de um pelotão espetacular. O Rally iniciou com a super-especial Avenida do Mar em Hyundai e 20R5. O Armindo Araújo foi o mais eficaz, não só na tabela do campeonato, como também na classificação absoluta. E com 1 minuto e 39 segundos, assumiu-se como o primeiro líder do Rally. Pedro Meirelles gastou mais um segundo que Armindo Araújo. E com o Skoda Fabio R5, ocupou o segundo lugar da tabela. O piloto rodou-se no segundo 40, tal como fizeram não dois, não três, mas quatro pilotos. Top 6 separado por um segundo. Assim como já vem sendo o habitual espetáculo, é sinónimo de Ricardo Teodózio. E Alcunha assentou que nem uma luva. Mesmo a enfrentar o traçado dessa forma, foi apenas 5 décimas mais lento que Meirelles. Quarto, posto para Miguel Barbosa, que se distanciou por apenas uma décima de Teodózio. Colocou o terceiro Skoda neste lote de seis pilotos. Rally vinha o Madeira e Jean-Dominico Basso, são inseparáveis. Desta vez, a participação veio com o apoio do time Hyundai Portugal, que colocou à disposição do piloto o Hyundai 20 R5 do campeão em título, Carlos Vieira. Basso foi duas décimas mais lento que Barbosa, mas no dia seguinte, logo na primeira classificativa, desistiu com perdulas mecânicos. Não conseguiu, assim, angariar a quinta vitória no Rally de Madeira. Por uma décima, Miguel Lunes ficou baixo dos 41 segundos. O piloto foi o sexto mais rápido e o melhor madeirense na super-especial. Nas duas rodas motrizes que englobam o Campeonato de Portugal de Rallys, Miguel Correia voou. O piloto que está em estreia na Madeira deixou para o Neto a 3,2 segundos, enquanto o Gil Antunes gastou mais 2,2 segundos que o Palo Neto. Amanhã do segundo dia, contou com quatro classificativas, mas uma delas, a última, foi cancelada devido ao acidente de João Silva e Vitor Calado. A direcção de prova deu o tempo efetuado na primeira passagem a quem não conseguiu fazer essa especial em condições normais. Pela primeira vez na Madeira, Pedro Almeida tornou-se no piloto mais jovem a conduzir um R5 nesta prova. Em termos absolutos, no final da manhã, ocupava décimo posto, sexto turno de CPR. Um lugar acima estava Pedro Meireles, que não conseguia gravar bons tempos. A afinação de diferencial não resultou. João Barros também começou mal, com alguns problemas, a colocar o resultado abaixo das expectativas. Oitavo absoluto, quarto no campeonato. Pedro Peixão não pontuava nesta prova para o CPR, em termos absolutos estava no sétimo posto. Esta era a segunda prova com um R5 e o ritmo estava em crescendo. Armindo Araújo, que estava a liderar a tabela do Campeonato de Portugal de Rallies, acabou por deixar a frente na última classificativa, com cerca de três minutos perdidos e uma descida até ao sétimo posto. O carro estava um bocadinho a fugir de frente e nós, logo no início do troço, fomos um bocadinho à verma e alguma pedra furou-nos o pneu. Mas isto são contingências das provas. Nós temos de estar preparados para as coisas, quando as coisas não estão perfeitas. Miguel Barbosa estava insatisfeito com o carro e aproveitou a assistência à meio da manhã para fazer alterações. O Skoda acabou por ficar mais ao jeito do piloto, mas os tempos ainda não estavam lá. Era terceiro no CPR. O feeling ficou bastante melhor e parecia que íamos bastante mais rápido, mas em termos de tempo não se revelou muito mais rápido e grande diferença. Mas pronto, continuamos ali na luta do Campeonato Nacional, estamos perto. Rui Pinto começou mal amanhã, mas rapidamente recuperou na segunda classificativa. Ao fazer o quarto o melhor tempo, fechou a fase matinal na quinta posição absoluta. Ricardo Teodósio estava em segundo no CPR. O início foi complicado, o setup não foi mais indicado, mas quando mudaram, os tempos acabaram por melhorar. Não estávamos com as molas indicadas, que o carro estava bastante mole e escorregava-nos bastante de frente e perdemos muito com isso, porque não me dá confiança entrar em curva e atacar, sabendo que o carro escorrega de frente. Apesar de estar em primeiro no CPR, José Pedro Fontes não estava totalmente satisfeito, porque queria discutir a vitória absoluta e não conseguia. Os tempos não saiam, mas este era também um teste em prova ao novo Citroën C3 R5. É um carro novo para nós, nós não tivemos a oportunidade de fazer grandes testes e acima de tudo os grandes testes é de facto em prova. E agora sim estamos a compreender melhor o carro, estamos a alterar, acho que o que fizemos até agora tem melhorado. Em termos absolutos, Miguel Lunes estava a cerca de 28 segundos à frente de Fontes. Na segunda posição, o piloto era o único oponente líder da prova, mas foi se afastando ao longo da manhã. Assim, Alexandre Camacho tinha 15,4 segundos de vantagem. O piloto venceu todas as classificativas da manhã e estava com um ritmo muito rápido. Entramos agora na tarde do segundo dia de prova com as duas rodas motrizes. Na divisão entre amanhã e tarde, Gil Antunes ficou pelo caminho com problemas na bomba de gasolina. Algo que tem acontecido ao longo da temporada, que ficou resolvido em Castelo Branco, mas faltou. Quando chegamos aqui nesta assistência pensamos em trocar a bomba, mas descravou o suporte da bomba dentro do depósito e não conseguimos resolver o problema. Obrigou-nos a desistir. A hipótese é fazer super-rally amanhã, no sentido de fazermos mais troços, dar retorno aos patrocinadores. Em termos da CPR, Palo Neto precisava de ganhar os próximos rallies e esta estava a conseguir controlar já com alguma vantagem. Mas também aqui a bomba de gasolina deu de si. Neste caso, ainda conseguiu continuar em prova. Estava em terceiro no campeonato. Esse problema está resolvido. Esse problema, portanto, é fácil de resolver. A gente, o que vamos fazer agora aqui é, vamos mudar a caixa de velocidades porque eu estou com medo dela. Ou seja, ela fez-me hoje duas ou três situações em que eu estou com medo que ela não aguente. Então vamos precaver-nos e vamos montar uma outra caixa que teve. Roberto Canha passou-se a ser o segundo classificado no CPR e não estava assim tão longe do líder, o que deixava em aberto uma luta interessante para o dia seguinte. Os estados da Madeira são um bocado diferentes do continente. Não há partes sujas. As estadas são limpas, mais tipo de circuito, muitas curvas, também muitas partes rápidas, mas correu tudo bem e estamos confiados para amanhã. E, se possível, vamos tentar chegar ao primeiro lugar. Mas a tarde do último dia de prova trouxe um infortúnio para o piloto que desistiu com problemas mecânicos quando faltavam três classificativas para o final. Miguel Correio, que tinha começado o rally com algum receio porque era uma novidade, acabou por ganhar o primeiro posto quando Paulo Neto teve problemas. Ao perceber que podia vencer, concentrou-se em ganhar distância ao longo das classificativas para Canha. Tinha 26 segundos de vantagem. Acho que conseguimos impor um bom ritmo. Melhorámos, o mínimo que melhorámos das nossas primeiras passagens foi nove segundos, portanto, as outras foi tudo daí para cima e eu penso que isso é um resultado excelente. Saímos agora das duas rodas motrizes para ir ao top 10 absoluto da prova. Pedro Meirelles deixou de fazer parte dessa tabela quando na sexta classificativa teve uma saída de estrada. Mas para testar algumas soluções de setup, a equipa decidiu alinhar no dia seguinte em rally 2. No entanto, logo no início da manhã teve de desistir. Começamos a sentir uma pequena vibração na roda do lado onde tínhamos batido ontem e apenas, provavelmente até não será nada de especial, mas por uma precaução e uma vez que não andámos a lutar por nada, o Pedro entendeu que seria melhor de certo parado que corrermos o risco de estragar mais ainda. A partir da segunda classificativa da tarde, Vasco Silva esteve sempre no nono posto absoluto, mas a fechar o dia perdeu tempo para Armindo Araújo e terminou em décimo. Assim, a recuperar três segundos, Armindo Araújo passou por o nono lugar. O CPR estava em quinto depois de uma tarde razoável. Não estamos com aquele ritmo que podíamos estar. Há algumas coisas que nós sabemos que temos que melhorar em algumas afinações, que não podemos fazer agora neste momento durante a prova, mas são algumas ilações importantes que podem ficar para o futuro. João Barros teve um dia de altos e baixos. Depois dos problemas da manhã, a tarde correu melhor, quarto no campeonato, a 19,6 segundos do pódio. O que a gente pode ambicionar aqui assim é andar atrás dos madeirenses, estão a fazer um rally à parte e tem que ser os parabéns. Estão a imprimir um ritmo muito forte. Estou aqui na luta com os do Campeonato Nacional, estão-me a entreter e é um prazer estar ali no meio deles. Pedro Paixão fez várias consecutivas no top 5. A melhor foi mesmo a primeira da tarde, em que foi quarto classificado. Estava no sétimo posto. Estar no mesmo ritmo que os pilhotes, alguns deles campeões nacionais, deixa-me muito satisfeito, porque é para isto que trabalho intensamente todas as semanas. Rui Pinto fez por duas vezes o quarto tempo. Apesar de ter começado a tarde no quinto posto, deixou um lugar. Ricardo Teodósio já estava mais confiante com o setup, mas ainda assim rodava com cautela. Estava no terceiro lugar do CPR. É a nossa primeira vez que há na ilha com este carro. Temos que ir andando cada vez mais rápido, o que não é fácil, uma vez que todos os outros já cá correrem, excluindo o Armino. E eu e o Armino estamos a andar mais ou menos nos mesmos tempos. Ora ele mais rápido, ora eu, com diferenças mínimas. Apenas 10 segundos. Miguel Barbosa esteve bem melhor do que de manhã, quando tiveram problemas com a gestão de motores. Entretanto, também segundo campeonato nacional, o Armino e o Foró, o Teodósio conseguimos passar, e portanto, neste momento, é bom em termos de campeonato, mas o José Pedro tem vindo a ganhar aos poucos, tempo e tempo. José Pedro Fontes mantinha-se como o líder do Campeonato de Portugal de Rallis, tendo vencido todas as classificativas da tarde, o que o deixava no final do dia, com 29,4 segundos de vantagem para Barbosa. Continuava a ser terceiro no panorama geral. Eu queria estar a lutar pelo Rally com o Alexandre e com o Miguel, como fiz aqui com eles, nas últimas três vezes que vim cá, mas infelizmente, por mérito deles e de mérito nosso, não estamos a conseguir. Resta-nos a constelação de liderarmos para já o nacional. Miguel Nunes também manteve o segundo posto absoluto. O piloto tinha tido uma penalização de 10 segundos, que acabou por lhe ser retirada. Continuava com Camacho o forte duelo pela vitória absoluta, e por isso 21,5 segundos separavam os dois maderenses. Depois de atacar forte na secção da manhã e ter conseguido alguma vantagem, Alexandre Camacho começou a gerir um pouco e a tentar melhorar o carro. Ao fechar do segundo dia de prova, onde só não venceu uma classificativa, continuava a liderar o Rally. Havia uma outra classificativa que eu não me sentia bem com o carro, e as alterações que fizemos foram benéficas e positivas, por isso estou muito satisfeito. E esta vantagem é uma boa vantagem, mas ainda falta muito Rally. Vamos às contas finais do Rally, com a prestação dos pilotos portugueses. A Drusilo Lopes, único piloto a pontuar para o CPR em RGT, acabou por desistir na última classificativa com problemas de transmissão. A única dupla feminina em prova de Isabel Ramos e Rubina Gonçalves teve de desistir com um problema no braço de suspensão, mas regressou em Rally 2, porque passar pelo pódio final é sempre especial. Eu faço o Vinho Madeira já há alguns anos e cada vez mais surpreendo a quantidade de pessoas, o carinho do público, a simpatia, pessoas a nos dar água para o caminho, por causa de ser água fresca. Não tem palavras mesmo. Olhando para o Campeonato de Portugal e nas duas rodas motrizes, Gil Antunes não teve um dia bom. Esta entrada em Super Rally servia essencialmente para ver se o problema da bomba de gasolina estava resolvido e em alguns troços sim, noutros não. Ainda assim, apesar de no CPR o desfecho não ter sido pretendido, foi terceiro no Tour European Rally, duas rodas motrizes. Queríamos ganhar troços, não conseguimos, só conseguimos ganhar um. Terminamos o Rally e foi bom para nós testarmos os problemas que estamos a ter e rodarmos com os problemas e rodar em prova e trazer o carro até ao fim para podermos passar neste pódio com esta moldura humana que é fantástica. Como não podia deixar de ser Cipriano Antunes vencendo o Campeonato de Portugal de Clássicos, o Audi 4 desafiou e deu brilho aos troços madeirenses. Também nas duas rodas motrizes, Palneto teve um dia pior que o anterior e continua sem sorte na Madeira, já que fez dois troços sem direção assistida. Chegou a pensar em desistir, mas depois percebeu que tinha herdado o segundo lugar quando o Canha desistiu. Não me importava de ficar em segundo lugar, mas a discutir o Rally com o Miguel e ele ter-me ganho, pronto, agora assim nestas condições é mau demais. Ou seja, acabei por ficar em segundo porque não acabou mais ninguém, né? Mas pronto, até hoje o Rally é mesmo assim. Ao Caldeira teve mais uma prova de adaptação superada com sucesso, foi sétimo no Campeonato de Portugal. Foi o desconhecimento dos troços, a temperatura e também a minha experiência como empoloto, mas o resultado foi muito positivo, o balanço foi muito positivo do Rally. Adorei fazer o Rally vindo da Madeira. E foi na estreia na Madeira, com ainda poucos Rallys nos pés, que Miguel Correia conseguiu a primeira vitória no Campeonato de Portugal, dedicado às duas rodas motrizes, vencendo ainda no Tour European Rally. Foi uma estreia aqui, foi a minha primeira vitória, num Rally extremamente difícil e técnico como este, portanto eu acho que não poderia querer melhor, não poderia querer mais também, muito contente. O início foi um bocadinho difícil para nós, mas a partir da terceira classificativa conseguimos encontrar o ritmo adequado e o setup também é ideal para o carro e a partir daí fizemos um grande, grande, grande rally mesmo. Apesar de estar inscrito no CPR, António Dias não nomeou esta prova para pontuar, o piloto brindou ao público com enorme espetáculo e rapidez e mostrou mais uma vez que esta estreia com R5 é bem promissora. Foi décimo segundo à geral. Pedro Gomes Mendes encerrou o top 10 nacional, o piloto só tinha feito cerca de 20 km com o Peugeot 28 T16. Já não corria com um carro tão bom há 14 anos, foi uma experiência positiva, apesar deste calor imenso que sofremos muito, mas no final correu tudo bem. Pedro Almeida ficou no décimo posto absoluto, teve um furo na manhã do último dia, mas saiu da Madeira encerrar o top 5 do CPR. Tivemos de ir com muita calma para conhecer os troços e o piso aqui da Madeira, mas acho que foi um balanço positivo, conseguimos ficar em quinto lugar do CPR, o que é para uma estreia, acho eu, é uma boa posição. O Pedro adaptou-se muito bem, penso que no próximo ano o Pedro vai ter um andamento já bastante diferente, a primeira vez aqui é bastante difícil. Vasco Silva acabou por ganhar duas posições no último dia de prova para terminar em oitavo na tabela absoluta. Vitória em RC2N. Do mal o menor e apesar de o furo ter afastado da vitória, Armindo Arrujo conseguiu manter a liderança do campeonato ao ser quarto classificado na Madeira. Sabemos o que é que temos que alterar para participações futuras, mas de qualquer forma o Hyundai foi um aliado bom e perfeito porque não nos deu problemas mecânicos nenhum, estamos contentes por isso. João Barros terminou algo frustrado, queria mais, mas os travões não estavam pré-virados. Ainda assim, o campeonato de Portugal terminou em terceiro. Tivemos o rally todo com problemas, as coisas são assim. Nós pensávamos que estávamos bem preparados para o rally, mas não estávamos e vamos tentar melhorar. Passamos por alguns problemas, sobrevivemos ao rally, estamos aqui e isso é o mais importante. O rally também difícil com estas temperaturas que se fizeram sentir. Sim, é o normal na Madeira, mas claro que essas temperaturas depois criam alguns problemas de pneus, travões, no nosso caso foi os travões. Miguel Barbosa parecia ter o segundo lugar controlado. Tinha Teodósio a 30 segundos no terceiro posto e Fontas no primeiro a pouco mais, mas uma saída de estrada no último troço deitou a desistência e comprometeu os importantes pontos do campeonato, onde Barbosa passou para quarto. Ricardo Teodósio teve um bom resultado, já que o segundo posto lhe permitiu passar para a mesma posição nas contas do campeonato e ficar agora a cerca de 23 pontos de Araújo. Conseguimos recuperar mais alguns pontos para o Armino, estamos cada vez mais perto e estamos já aproximados da nossa terra e Deus queira que cheguemos ao Algarve a discutir o campeonato e que vença o melhor. A partir do momento em que o Armino teve a infelicidade de ter o furo, nós passamos a gerir um pouco, porque o nosso principal objetivo para este rally era ficar à frente dele, para tentar ir discutir o rally em casa, no Algarve. E depois de Barbosa desfecho, igualmente ingrato para Pedro Paixão, o piloto escalou do sétimo posto do dia anterior para o quarto e chegou a ser o terceiro mais rápido numa das classificativas. No entanto, um princípio de incêndio ditou sentença na última classificativa naquele que estava a ser um forte rally. Rui Pinto continuou a assinar tempos rápidos, incluindo um segundo, para terminar o rally na quarta posição absoluta. Feliz por ter vencido no CPR, desanimado por não ter sido melhor à geral, José Pedro Fontes foi terceiro no rally Vinho Madeira, onde não cometia há dois anos e levou informações importantes sobre o trabalho que há a fazer no C3. Tínhamos que a expectativa é de lutar à geral, não conseguimos. Parabéns aos vencedores. Da nossa parte, temos o prêmio de consolação de sermos primeiros do CPR. O carro tem muito potencial, mas também ainda temos muito trabalho pela frente. Miguel Nunes conquistou o segundo lugar. Vemos ao nosso máximo, mas desde cedo sentimos que seria muito difícil. Contrariar o Alexandre, ele estava muito forte. Nós nunca desistimos, nunca deitámos a toalha ao chão, mas efetivamente não era possível andar mais de pressa. Alexandre Camacho acabou por gerir a prova para vencer pela segunda vez consecutiva, com 39,1 segundos de vantagem. Já sabíamos que ia ser um rally muito competitivo. Depois do dia de ontem, onde conseguimos ganhar alguma vantagem, queríamos entrar para este dia final com mais, portanto, fortes, da mesma maneira como acabámos. Foi o que fizemos. O governo regional da Madeira quer reforçar a aposta no desporto automóvel e potenciar a utilização do ferry. No próximo ano esperamos melhorar, porque com o ferry temos a oportunidade de trazer mais pelhotos e mais carros. Queremos também organizar outra prova, que é o rally de clássicos, aproveitando também a venda do ferry, que também é uma modalidade que tem muitos aderentes, sobretudo aqueles pelhotos que se vão retirando e que têm aqueles carros muito giros, que faziam o rally nos anos 80 e 90, portanto, vamos também patrocinar essa prova aqui na Madora. Depois deste baralhar de contas no Campeonato de Portugal, a caravana se aciona no rally de Amarante-Baião, que entrou no calendário da divisão mais alta dos rallies e surge na versão de asfalto. Até lá e boas corridas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho